Meu filho, meu menino, tão criança O meu céu, minha esperança Meu motivo de canção Você que enfeitou meu paraíso Que deu brilho ao meu sorriso É só teu, meu coração Meu filho, meu amigo verdadeiro Meu pequeno companheiro Eu não posso te perder Meu filho, meu amor, meu pensamento Minha vida, meu momento Meu motivo de viver Meu filho, meu menino, tão criança Meu céu, minha esperança Meu motivo de canção Você que enfeitou meu paraíso Que deu brilho ao meu sorriso É só teu, meu coração Meu filho, meu amigo verdadeiro Meu pequeno companheiro Eu não posso te perder Meu filho, meu amor, meu pensamento Minha vida, meu momento Meu motivo de viver Meu filho, meu amor, meu pensamento Minha vida, meu momento Minha vida, meu momento Meu motivo de viver Minha vida, meu amor, meu amor, meu amor Minha vida, meu amor, meu amor Minha vida, meu amor Minha vida, meu amor